Amigos do canal W Sports no YouTube, grande abraço para você. Tem rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Botafogo entra em campo diante do Havaí. O Botafogo tem sérios problemas para enfrentar o time de Santa Catarina. Nada mais, nada menos que cinco titulares estão fora e mais um que pode não jogar contra o time do Geninho, que é de Ribeirão Preto, foi goleiro do Botafogo, inclusive. No Botafogo não jogam Ronald, que está com Covid-19, Boltz, que se machucou, Gilson Naldo e Matheus Anjos, também com Covid-19. Botafogo joga 105 titulares, Botafogo só tem uma vitória que é contra o Confiança, perdeu para o Cruzeiro do Mineirão e perdeu para o time do Guarani. O fato é que a diretoria do Botafogo vai precisar se mexer para contratar pelo menos 5 a 7 jogadores. Está provado que o Botafogo não tem elenco para disputar a Série B. Tem um time, mas quando todos estão nele, quando o time está completo, quando o time de 11 jogadores, que são os 11 melhores, entram em campo, dá para você acreditar no Botafogo. Fora isso, o banco do Botafogo é um banco muito fraco, é um banco que não atende a expectativa do treinador e a diretoria do Botafogo vai precisar andar rápido. Vamos dar uma olhada na rodada do Campeonato Brasileiro, porque nós já tivemos um jogo, inclusive, nesta segunda-feira, que foi o jogo do Juventude. E a gente vai trazer para você a rodada do Campeonato Brasileiro com gente apertada. Ontem o Juventude empatou em 0x0 com a América, hoje teremos Havaí e Botafogo, Operário e CSA, Oeste e Ponte Preta, CRB e Brasil de Pelotas, Guarani e Paraná. Mas tem mais jogos para você nesse Campeonato Brasileiro aí ainda, que você vai ter na tela aqui do seu canal W Sports. Hoje, Cuiabá e Confiança, amanhã, Sampaio, Correia e Figueirense, Vitória e Náutico, e na quinta, Cruzeiro e Chapecoense. Olha, o Campeonato Brasileiro, bem diferente do que todo mundo imaginava, inclusive eu, começou com um bom nível técnico. Quem está acompanhando os jogos da Série B está vendo que o nível está melhor do que a gente esperava. Tem jogo aí da Série B que está melhor de ver do que jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. É só o começo, eu acho que o nível está muito bom da Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que esse nível do Campeonato Brasileiro ainda melhore, porque os clubes ainda estão se fortalecendo e os times efetivamente ainda vão se mostrar ainda melhores e mais fortes daqui umas 5, 6 rodadas. Eu acho que vai estar todo mundo pronto já com as devidas contratações em dia. Falando um pouco do comercial de Ribeirão Preto e também da Série A3, o Leão de Ribeirão Preto, como é conhecido, está se preparando para a Série A3 que vai começar em setembro. Havia sempre uma dúvida sobre desistência de alguns times da competição, como o Noroeste e o São Bernardo. Bobagem, futebol é cheio de xaveco, futebol é cheio de lorota, futebol tem muito blefe. O São Bernardo que chegou a dizer que desistiria do campeonato por não concordar com a sua paralisação, tem lá o seu time já treinando e um bom time. E o Noroeste, que também chegou a ameaçar a competição, já renovou com seus jogadores. Tem o Richardson, ex-jogador do São Paulo, filho de Lela, ex-jogador do Curitiba, irmão do Alexandro. E a boa notícia é que o técnico do Noroeste, Luiz Carlos Martins, acabou renovando e vai terminar o seu trabalho. Luiz Carlos Martins é um homem de muita palavra, de muito sério. O fato é que a Série A3 volta após pandemia, pelo menos a impressão que a gente tem, melhor do que antes. Porque agora os clubes acabaram se reforçando para o terno da competição. É blefe. Gente que diz que vou parar, não vou mais disputar, eu vou sair, eu protesto, conversa fiada. Está todo mundo se fortalecendo para a volta da Série A3 no mês de setembro. Obrigado pela sua audiência em nosso canal do YouTube. Inscreva-se, porque aqui a gente transmite também jogos do Botafogo, de Ribeirão Preto, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Nós transmitimos aqui jogos de futebol para você e quando começar a Série A3 vamos transmitir de Ribeirão Preto jogos do comercial. Olha, grande abraço, um ótimo dia e até a nossa próxima participação aqui em nosso canal. Não se esqueça, inscreva-se no canal W Sports News. Até a próxima!